Prazer, que o couro vai envolver Se você lhe tá na minha cama, você vai sair de ar Bora se acabar, que o povo não pegou Também não pegou Bora, 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 bora Bora se pegar, bora, 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 bora Bora se atroca, bora, 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 bora Bora se acabar, bora, 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 bora Só não vai rolar, só não ia E deixa a minha marca Pra no seu coração Enquanto lembrar Pra ele procurar E nunca puxar o nego Tira o incente E essa noite vai Ficar em nosso ambiente Olha que dia de burra Lá no meu cabelo Você vai brincar É louca Louca de prazer E o couro vai comer Ei, ei, ei E aí, ei, ei Segura, pega, bora, bora Segura a viagem show Quando me sentindo rolar no meu capopo Você vai ficar louca Louca de prazer E o couro vai cumprir Se você deitar na minha cama Você vai se arrebiar Para se acabar E por causa do respeito E também não arrego Segura a viagem show Bora se pegar Bora, 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 bora Bora se atracar Bora, 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 bora Se acabar em mim Só não vai retornar Só não ir Viva essa minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar E no capopo já pegou Tira o pichete Nossa, que beleza E essa noite vai Ficar em nossa mente Olha que zé que vou rolar no meu capopo Você vai me guardar Louca, louca de prazer E o couro vai comer Eeeh Eeeh nicht Ifor Não é l рын Não é lenh êm